Agora que vocês já relembraram como que é a letrinha J e a gente já treinou essa letrinha, já deu um início para vocês treinarem, nós vamos fazer hoje essa atividade aqui. Olha, a letra do dia é... Qual é a letrinha do dia? É a letrinha J, tá? Aqui tem um textinho bem pequenininho da letrinha J e esse textinho diz assim, ó. Ela está no jabuti e também no jacaré, na joaninha e na janela, no joelho do José. Algumas palavrinhas desse poeminha, desse textinho, tem a letrinha J, tem algumas sílabas da letrinha J. E aqui embaixo tem o número 1. Volte ao poema e circule de azul... Não pode ser qualquer cor, tá? Essa atividade está indicando uma cor. Circule de azul as sílabas da letrinha J, tá? Então, nas palavrinhas vocês vão circular só as sílabas que têm a letrinha J, que a gente já viu quando a gente treinou a letrinha cursiva, né? O já, o gê, o gi, o jo, o ju e o jão, tá? Aí, o número 2. Chute as sílabas para formar palavrinhas. Depois, tente fazer a leitura de cada uma com muita atenção. Então, nesse quadro aqui, ó, tem algumas sílabas que vocês vão ter que juntar para formar uma palavra e vai escrever a palavrinha formada aqui na frente, tá? Então, o j e o a, já, o m e o e, ne, o l e o a, la. Junta tudo. Vamos fazer a leitura e vamos formar uma palavrinha. janela. Janela é a primeira palavrinha que vocês vão formar e vão escrever. Segunda palavrinha. O j e o a, já, o c e o a, k, o r e o e, re. Mas, tem um acentinho no e. E quando esse acentinho aparece, o sonzinho da sílaba, da letrinha, fica mais aberto. Então, não vai ficar e, vai ficar e. Mas, daí, quando junta com r, re. Re. Já, k, re. É, olha o acentinho no e, certo? Tem que lembrar que o sonzinho muda quando tem um acentinho na palavra, tá? E, assim, vocês vão fazer com todas as palavrinhas e, depois, vão tentar fazer a leiturinha. Eu tenho certeza que tem muita criança que está, ó, ficando um craque na leitura. A prof viu alguns vídeos que as mamães estão mandando e a prof está muito feliz, tá bom? Tchau, crianças. Já, já, a prof volta com a última atividade que nós vamos fazer nessa segunda-feira. Tchau! Voltei, crianças, com a nossa última atividade de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa atividade, tá? Então, crianças, a proposta que a prof vem trazer hoje para vocês, né, da nossa atividade, é para a gente confeccionar um pote da gratidão, tá? Por que a prof está propondo essa atividade de hoje? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho a educação socioemocional, tá? É um dos campos da nova BMCC que traz para a gente um tema diferente para a gente trabalhar com as crianças, tá? E eu espero que vocês façam, vocês vão gostar junto com a família de vocês, tá bom? Então, esse pote da gratidão, ele funciona assim, tá? Vocês vão pegar uma folhinha que a prof mandou para vocês com uma tagzinha aqui escrito pote da gratidão. E embaixo tem alguns corações. Lembrando que vocês podem reproduzir os corações, a prof já ensinou como que faz, tá? Vocês vão precisar de um pote. Aqui a prof pegou esse pote de vidro, que é aqueles que a gente compra com conserva, né? Então, a prof optou por fazer esse aqui. Vou fazer junto com a minha família. E depois vou mostrar para vocês como que vai ficar o meu pote, tá? E aí a gente também vai usar tesoura. Tesoura. A prof tem uma tesoura grande, mas vocês têm a de vocês aí, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? É uma atividade muito legal que vai trabalhar vocês juntamente com a família. Primeiramente, vocês vão decorar, vão colorir os corações da cor que vocês quiserem. E vão decorar o pote de vocês. A prof mandou essa tag, mas vocês podem colocar mais coisas nos potes, tá? Vocês vão recortar essa tagzinha e vai colar no pote. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. E também vai pintar os corações e já vai recortar, vai deixar prontinho. Prof, como que vai funcionar esse pote da gratidão? Começando por hoje, segunda-feira, cada pessoa da sua família, a prof está propondo, que pegue um desses corações e escreva uma gratidão do dia, tá? Ai, prof, eu sou grata pela minha vida. Escreva lá no coração e coloca dentro do pote, tá? Todos os dias vocês vão agradecer por alguma bênção, por alguma coisa que aconteceu na família de vocês, na vida de vocês, tá? Então, ai, prof, eu preciso de ajuda para escrever. Pede ajuda para a mamãe. A gente não sabe tudo, né? A prof também não sabe. Todo dia a gente tem uma coisa para aprender. E aí, na sexta-feira, que é o último dia da nossa semana de atividades, no final do dia, vocês podem sentar em família, né? Façam um círculo, façam uma reunião familiar e vocês vão abrir o pote de vocês e vão ler quais foram as graças que vocês tiveram durante essa semana, tá? Eu tenho certeza que vocês e as famílias vão gostar muito dessa atividade e quem quiser continuar escrevendo as gratidões, né? Não só durante essa semana, mas pode continuar escrevendo. Essa atividade é para trabalhar junto com as famílias e não precisa ser compartilhada com a prof, tá? É uma gratidão da família e da vida de vocês, tá? A prof preparou com muito carinho, pensou bastante nessa atividade. Eu acho que esse momento que a gente está em casa é um momento que a gente tem que agradecer a todos os dias pela nossa saúde, pela nossa vida e por tudo que está acontecendo de bom, né? Então, a prof trouxe essa proposta um pouquinho diferente hoje para trabalhar com vocês, tá? Tchau, turminha! Eu quero olhar o pote de vocês para ver como que vai ficar, tá? Tchau!